O noticiário de Internacional nessa semana de jogo decisivo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ele se resume a duas discussões, a duas abordagens. Primeira delas, o Inter paga ou não paga um milhão de reais ao Flamengo para poder utilizar o Rodinei? Essa é a primeira. E a segunda, quem será o substituto do suspenso Vitor Cuesta nessa decisão contra o Flamengo? Ou Pedro Henrique ou Zé Gabriel? Cristiano Oliveira pode pintar o Rodrigo Lindoso improvisado? Não, não pode. O Abel não trabalha com essa possibilidade. Cristiano Oliveira pode pintar o Rodrigo Dourado improvisado? Não, também não pode. O Abel Braga internamente considera que o Dourado, na primeira função de meio campo, à frente da zaga, ele exerce um papel fundamental na engrenagem desse Inter. Então, não haverá improvisações. O zagueiro será ou Pedro Henrique ou Zé Gabriel. Eu quero conversar sobre isso com vocês pedindo para que você, se não está inscrito no canal ainda, faça isso. É só clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sininho de notificações e cada dia que eu publicar um vídeo sobre o Inter ou sobre um outro assunto, você vai ser notificado de imediato e aí decide se quer ver ou se não quer. Mas clica em inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e deixa o like no vídeo porque isso ajuda bastante, tá certo? Aproveita e comenta aqui embaixo. Você pagaria um milhão de reais para ter o Rodinei? Pagaria? Você escalaria Zé Gabriel ou Pedro Henrique? Pode comentar aqui embaixo porque é sobre isso que a gente vai conversar na sequência desse vídeo. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu, Cristiano Oliveira, estou falando por mim. Eu acho que o Inter vai pagar. O Abel Braga na entrevista coletiva chegou a falar que o Rodinei é um jogador de seleção brasileira e tal. Claro que nem o Abel acredita nisso que ele disse, mas ele falou para tentar colocar uma pressão na direção do Inter para pagar o valor por um jogador que o Abel gosta muito, tá? A direção do Inter, pressionada publicamente pelo Abel, vai fazer o pagamento, eu imagino. Eu, Cristiano Oliveira, não pagaria. Primeiro porque eu acho o Heitor mais jogador que o Rodinei. Eu já começo por aí, tá? Eu acho o Heitor mais jogador que o Rodinei. Segundo, eu sei que não é um jogo qualquer. Eu venho tratando como o jogo mais importante para o Inter, talvez desde a conquista do seu Mundial lá em 2006. Pode ser, eu acho que é por aí. Eu acho que a importância do jogo é gigantesca, tá? O que eu não acho é que pagar um milhão de reais pelo Rodinei vai ser a certeza de que você vai ganhar. O Rodinei não é um jogador tão importante assim, convenhamos, com todo respeito ao Rodinei. Uma coisa é assim, ó, paga um milhão para ter o Patrick, que para mim é o melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro. Não, aí paga. Beleza. Paga um milhão de reais para ter o Rodrigo Dourado. Não, aí paga. É um cara que sustenta a linha defensiva do Inter. Paga um milhão de reais para ter, sei lá eu, o Vitor Cuesta, se fosse possível, o Rodrigo Moleiro, se fosse possível. O Moleiro tá machucado. Paga. Esses caras são fundamentais. Agora, pagar um milhão para ter o Moisés. Não, Moisés não vale isso. Pagar um milhão para ter o Rodinei. O Rodinei eu acho que menos ainda, porque o reserva do Rodinei, ao meu ver, para o meu gosto, joga mais do que o próprio Rodinei, que é o Heitor. Eu vejo o Heitor com vigor físico maior. Eu vejo o Heitor até mais inteligente para jogar. E outra, o argumento de que, ah, mas o Rodinei conhece o Flamengo. Beleza, é verdade. Só que o Flamengo também conhece o Rodinei. Quer dizer, isso vale para os dois lados. Então eu peço a sua opinião, claro, na caixa aqui embaixo. Eu não pagaria, tá? E não é por economizar um milhão, tá? O jogo de domingo vale muito mais do que um milhão de reais, tá? Como eu disse, se fosse para ter o Patrick, o Edenilson, o Yuri Alberto, o Thiago Gagliardo, sei lá, um Moledo, se fosse possível, como eu disse, aí paga, beleza. Agora, o Rodinei eu não acho que seja o cara para pagar um milhão, porque você vai estar depositando um milhão de reais por um jogador que não é certo que vai resolver. O Rodinei não está jogando essa bola toda também, tá? Vamos deixar isso claro. O Rodinei está muito longe, está numa grande fase pelo Inter. Ele não é nem sequer um jogador regular. Ele alterna bons e maus momentos. Então você está pagando um milhão de reais para um jogador que você não sabe o que vai render. Eu não pagaria. E na quarta saga, o companheiro do Lucas Ribeiro, o Inter já não tem o Rodrigo Moledo, já não vai ter o Cuesta também, é complicado porque improvisação não vai ter. Beleza, acho um acerto. As duas opções são Zé Gabriel e Pedro Henrique. No que eu acho que o Abel vai apostar? Eu acho que o Abel vai apostar no Pedro Henrique por dois motivos. Primeiro, o Zé Gabriel, desde que o Abel chegou, ele perdeu muito espaço. O Zé Gabriel, de zagueiro titular, que era com o Eduardo Cudê, ele virou hoje uma peça que volta e meia e não fica nem no banco de reservas. Ele perdeu muito espaço. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o Flamengo, invariavelmente, pelo menos em algum momento, ele vai apostar numa bola para a área, ele vai apostar num jogo. O Flamengo é um jogo mais cadenciado, mas mesmo quando tenta numa bola parada, numa jogada de combinação, ele explora muito a zaga do time adversário. Ele coloca o Gabigol entre as linhas, ele puxa o Bruno Henrique para tentar tirar o zagueiro da área, ele entra com a Rascaeta, entra com Everton Ribeiro. E eu vejo que o Pedro Henrique tem uma consistência defensiva, pela pouca amostragem que ele tem, diga-se de passagem, maior que do Zé Gabriel. O Zé Gabriel seria um zagueiro em tese para sair para o jogo, o que eu até divirjo. Eu não acho que o Zé Gabriel saia para o jogo tão bem assim. Mas, enfim, dentro do Inter os caras acham, ou achavam, na época do Eduardo Cudê. Para mim, o Abel vai de Pedro Henrique. Acredito que isso vai ser até confirmado, ou nas próximas horas, ou nos próximos dias, mas sem dúvida, é claro, até o jogo de domingo. E acredito que o Inter vai pagar um milhão para ter o Rodinei, o que, de novo, eu considero um equívoco. E não é por economizar ou não economizar um milhão de reais. A premiação do primeiro para o segundo pagaria com sobras esse um milhão de reais. A questão é que é um milhão de reais por um jogador que dificilmente vai resolver o teu problema. Pode o Inter ganhar por 1x0 o gol do Rodinei? Pode. Também pode o Inter perder por 1x0 numa lambança do Rodinei. Eu acho até que isso é muito mais provável. Agora, internamente, pelos movimentos de bastidores que se observa, se imagina que o Inter vai pagar um milhão, vai colocar o Rodinei para jogar e estou apostando que vai o Pedro Henrique na zaga, no lugar do Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Se você chegou até essa parte, até o final do vídeo, eu imagino que tenha gostado. E se você gostou, não custa nada, clica em inscrever-se nessa arte que vai abrir aqui embaixo. E depois de inscrever-se, ative o sininho de notificações. E se não fez ainda, like no vídeo, porque é bastante importante. Valeu, até mais!